Olá pessoal, hoje eu vou estar começando uma série de vídeos que eu vou estar fazendo sobre intervalos, os intervalos mais usados na harmonia funcional, ou na harmonia de 10. Hoje eu vou estar falando sobre intervalo de terça. O que é um intervalo de terça? É você contar 1, 2, 3, a distância de 3 notas é uma nota tônica, ok? Então, por exemplo, terça de Dó, Dó, Ré, Mi, Ok? Terça de Ré, Ré, Mi, Fá. A terça sempre usa essa matemática. O que pode acontecer é de ser bemol sustenido a nota. Então, eu vou estar mostrando os dois tipos mais importantes de terça e como funciona no braço, ok? O primeiro tipo de terça mais importante é da terça maior, que é aquela do acorde alegre, né? O som mais alegre. O som alegre, terça maior, ela tem a distância de dois tons. Ok? Então, você tem uma nota tônica, Dó, Ré, Mi. Terça maior vai ter dois tons. Então, aqui eu tenho um tom, dois tons. Então, terça de Dó, Mi. Isso aqui é uma forma matemática, se você já achar rápido aqui. Quero saber o terça maior é de Mi bemol. Mi bemol é aqui, então eu ando dois tons. Em casa seria zero, um, dois, três, quatro. Zero, um, dois, três, quatro. Que é o equivalente a dois tons. Ok? Alguns movimentos muito contrários em uma corte da terça. Esse movimento. Se a torta tá aqui, eu posso ter uma terça aqui. E se qualquer corte da terça, se fosse aqui, ó. Podia ter um terça aqui. Aqui. Terça aqui. Ok? Isso é um movimento. Um terça maior. Outro movimento ainda, da terça maior. É... Usado em acordes, né? Eu teria aqui. Na verdade, isso aqui é uma décima. Décima é a mesma coisa em terça. Ok? Esse movimento é terça maior. Deixa eu dar um ar. Nessa corda aqui, ó. Esse movimento aqui é terça. Ok? Nessa corda, esse movimento aqui é terça. Muito usado em acordes. Ok? Vou dar... Além dessa aqui, né? Que a gente usa pra fazer a contagem rápida. E essa é pra contagem de acordes. Então, se eu tenho uma toque aqui. Contagem rápida, terça maior. Zero, um, dois, três, quatro. E... Desenhos. Terça maior. Terça maior. Esse mesmo toque aqui. Terça maior. Contagem rápida. Zero, dois, três, quatro. Mesmo maior. Terça maior. Esse mesmo dó aqui. Na cordinha... Quarta. No meu dedê. Terça maior. Contagem rápida. Zero, um, dois, três, quatro. E aqui. Tudo terça maior. Movimento de terça maior. Isso em acordes. Esse acordes. Vamos conhecer. Dó maior. Não. Ele é maior. Ele é maior que a terça. Esse aqui, ó. A terça, né, ó. Fá maior. Terça maior. Se fosse um acorde menor, vamos estar mostrando aqui a pouco. Mas vou só adiantando, por exemplo. Eu baixaria a terça em uma casa. A terça vem pra cá. Pra essa casa. Então eu inverto os dedos. Teria um Fá menor. Mesma coisa aqui, ó. Dó maior. Eu desceria a terça em uma casa, teria isso aqui, ó. Só maior. Têxtima maior. Têxtima menor. Desceria a terça em uma casa. Dó com fétima maior. Ó, com fétima maior. Dó menor. Com fétima maior. Têxtima menor. Estou mostrando lá no ficha novo do vídeo. Tudo bem? Essa é a jogada da terça. Né? Então, por exemplo. Todo o acorde maior. Ele tem a terça maior. E toda vez que não vier nada na cifra. Não tiver um E minúsculo. Toda vez que não tiver um E minúsculo. A terça é maior. No acorde. Então, você tem um acorde. Não tem um E minúsculo. A terça é maior. Exceto nos acordes diminutos. Se a terça é menor. Ok? Vamos lá. Uma terça menor. Uma terça menor. Ela é representada pelo M minúsculo. E a diferença dela com a terça maior. É de uma casa. Como eu falei agora há pouco. Um pouco atrás do vídeo. Conta de rápida. Ela tem um tom e meio. Então seria. 0, 1, 2, 3. A maior é 4. 0, 1, 2, 3, 4. A menor é 3. Ou um tom e meio. Para quem conhece bem em tons. 0, 1, 2, 3. Bom. Beleza. Matei. Achei a terça menor. Agora a quantidade para a corda. Aqui. Esse movimento é terça maior. E esse é menor. Pode ser uma casa. Qualquer corda. É menor. É menor. Vamos aqui. Sou mais triste. Ok? Outro movimento. Ainda com a torta. Não é 4. Aqui era maior. Aqui agora é menor. Aqui. Era maior. Agora é menor. É menor. Era maior. Agora eu viro menor. Vou dar um exemplo em sol. Terça menor. Sol. Terça menor. Sol. Terça menor. Correto? Alguns elementos de acorde. Esse acorde, por exemplo. Terça menor. Terça menor. Esse acorde. Terça menor. Esse. Terça menor. Esse. Terça menor. Ok? Diminuto. Terça menor. Ok? Somos outros triângulos. Que a gente vai estar falando em outros vídeos. Hoje é mais sobre as terças mesmo. Ok? Além dessa matemática da contagem rápida. E a contagem de acorde. É interessante que você. Trabalhe com vários acordes. E tem que achar a terça dele. Por exemplo. Eu faço esse acorde. Onde está a terça? O 9 dezembro de terça. Está vendo? Então a terça dele é maior. Já sei que a terça é maior. Falta um acorde desse aqui. É... Esse. A terça. Esse. Cadê a terça? A terça aqui. Um pouquinho de terça. Esse. A terça. Está vendo? Esse. Terça menor. Esse, por exemplo, aqui. Terça maior. Outro acorde. Terça. Terça menor. Então, vocês pegam vários acordes e tentem identificar as terças. Que é bem bacana isso. Para esse começo de identificação de acordes. Outra coisa. Terça maior. Determina uma escala maior. E terça menor. Determina uma escala menor também. Ok? Por exemplo. Em peca tônica. Você faz tônica. E a terça menor é a quantidade rápida. Zero. Um. Dois. Três. Depois vai ver os outros. O que eu não falei. Ok? Como exercício. É. Pegue vários acordes. Ache as terças. E mande a resposta por um e-mail. Por um claro e-mail. Luiz Carlos. Guitar. Arroba e arro. Ponto com. Ponto br. Então, no próximo vídeo. Eu vou estar falando. Sobre o intervalo de sétimo. Ok? Nessa série de intervalos mais importantes. Para te montar um acorde. Até mais. Tchau.